Esse bora, 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 chega mais a menos assim Ele é só pra roda e chega mais, chega mais assim Ô bagaceira Agoste, mostra-lo muito bem Pode ver quem é Marilson Boy A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo, vem me ver Quem é a vergonha O lua ao seu lar É o amor que me encerneia Vou sair de mim Vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer O bagaceira A noite vai ter lua cheia Quem eu amo, vem me ver Mais um boy A noite vai ter lua que me encerneia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua que me encerneia Quem eu amo, vem me ver Quem eu amo, vem me ver E quiser me encerneia Quem eu amo, vem me ver Eu vou, vem me ver Eu vou, vem me ver Eu vou, vem me ver Eu vou Sem se manjar Tudo a ver como a noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Tudo a ver, hein? Eu amo quem me vê Aí, papai Eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol Aí, papai Eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol Vem do sol Alô, meu parceiro, tá no super-realiz Esse é o bora, 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 bora O bagaceira Marilson Boy É o bora, 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 bora O salponeiro, batelado, hein? E que mulher maravilhosa, ela é linda demais É um gentil de princesa, doa beleza faz faz Ela é rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela, eu vou chamar lá de meu bem Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu canto nas laquejadas, porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela botou no cavalo, e me convidou também Ela é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Ela é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Ela é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Ela é rainha do vaqueiro, eu vou lá você não tem Eu vou me apresentar pra ela, eu vou chamar ela que eu brinco Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou encher a cara até o dia amanhecendo, velho Eu canto nas aquejadas, porque ela tá também Oi, o do que Deus me deu, canto pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também Ela é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Ela é rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Eu vou, eu vou Vai, vai Esse sim faz a festa Alô, meu parceiro Adelson Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mala escutando o porro pesado Eu me recebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela sentou o convite, a gente foi cair na parra Duas taças de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais dordida do mundo O coração que é vagabundo 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 Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mala escutando o porro pesado Eu me recebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela sentou o convite, a gente foi cair na parra Duas taças de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais dordida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Oh, gravão pesadelo De mulher mais dordida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Mais um som, dois O coração que é vagabundo Esse boda-me só merece, ó Chega agora, se vai Eu ainda gosto, tá bom bonito, hein Jogadora, se vai, se vai, se vai Ou de casa ou de fora Receba Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Completou sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Com todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida E completou sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Com todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora 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 Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida E completou sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Com todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Alô, meu tio Vamos dançar porra, meu irmão Esse é barabara, 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 mais homem na senhora Mãe, eu sou um boy Uhul, você é boy da bagaceira Esse sim faz a festa Minha negra senhorita Eu nunca pude me dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho De onde venho De onde venho Não importa O que passou O que importa É saber Pra onde vou Minha negra senhorita Porque eu tenho É quase nada Mas eu sou Com um amigo Traga o que é seu E vem morar Comigo Uma palhosa No canto da serra Será nossa Triga o que é seu E vem morrendo Vem morar Comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta Depois Tem um violão Que é pra noite De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar Comigo Não se nega senhorita Vem morar Comigo Vem morar Comigo Doce nega senhorita Vem morar Comigo Oh é bagaceira Adivinha quem é Maílson Foi Acertou Miserável Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta Depois Tem um violão O que faz Doce nega senhorita Vem morar Comigo Tem uma varanda Doce nega senhorita Doce nega Doce nega Doce nega Doce nega Essa meu parceiro Minutinho gosta Não adianta ouvir Com esse lero lero pra cima de mim Com essa balança A balança da pança Eu arrumei uma xipoca Pra muito sair Derrasta pela no balão Eu não deixei Não quero ver Ninguém fica parado Ou do lado de fora Essa galera já chegou E o M-Boy Tá tocando agora Não quero ver Ninguém fica parado Ou do lado de fora O M-Boy O M-Boy já chegou E essa galera Tá tocando agora A balança preto Toca tudo A chora Pela vida fora É do Guerreiro É do Guerreiro Com teu forró maneiro Já chegou a hora E não tem conversa O M-Boy Vai o M-Boy Olha lá Meu parceiro Ricardo Gomes É dois pra lá Dois pra cá Amor, excessa Segura, rapaz Não adianta Não adianta vir Com esse lelo Lelo na cima de mim Com essa bala A bala só vai avançar Eu arrumei uma xipoca Pra me distrair Derrasta pela no balão Eu não deixei Isso passou Não quero ver Ninguém fica parado Ou do lado de fora O M-Boy já chegou E essa galera Tá dançando agora Chiquitum, chiquitum Eu quero ver Ninguém fica parado Ou do lado de fora Essa galera É do Chico E o M-Boy Tá tocando agora Ela fez a preto Toca tudo A chora Pela vida fora É do Guerreiro Com teu forró maneiro Já chegou a hora E não tem conversa Com esse forró As pressas vão chamigar E com quarenta Góis de febre O corpo Então deve ter cheiro De forró Tá bem, Romério O secado Chegando Dá que ter cheiro A iguazinha Pode ontem Não é brincadeira Que é pessoas de forró Que é pessoas de forró Que é pessoas de forró Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás, eu pensei em te dizer Que eu não caí nas suas amortilhas de amor E naquele amor, na sua madeira Perdendo o meu tempo, a noite inteira E naquele amor, na sua madeira Perdendo o meu tempo, a noite inteira E não mandarei Ciosas de rosas Vem tentar esconder os nossos segredos de amor Aê, chegando aí, alô meu parceiro E naquele amor, na sua madeira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Ah, 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 ah E naquele amor, na sua madeira Ah, 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 ah Tchau, tchau. Alô, vem a curtir meu batidão, tô chegando o meu patrão. Alô, agora soltei a invocação, nessa plantinha convidei a galerinha pra dançar meu porrozão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém O coração do sufoco De amor, vacilo O que espera e ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa A solidão me arrasa A vida está tão ruim Meu coração é cingordo Mas é cingordo Acampador Enquanto ele se apaixona Já bancou e baixou E vira um empacador Meu coração é cingordo Mas é cingordo Acampador E qualquer hora ele paga Chuta o palco da barraca Deixa o coração de lado É aquele abraço É o meu parceiro Zé e Fátima Toda a galera Da oficina Todos os meus amigos Ele é o meu parceiro Que é o meu maior Oh, tem Aça morena pra dançar, rapaz Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Feliz e sem bater Da mesma até pode ser Meu coração é cingordo Mas é cingordo Acampador E quando ele se apaixona Logo eu tô me baixar lona E vira um empacador Meu coração é cingordo Mas é cingordo Acampador E qualquer hora ele paga Chuta o palco da barraca Deixa o coração de lado Eu tô me baixar lona Me anarki E compartilha Que ela é cedido E ouv minha